Opa galera, bem-vindos a mais um vídeo e mais um ano Porque a gente finalmente chegou no ano de 2024 E depois desses últimos anos terem sido pandemias, eleições, guerras e agora evolução global A única coisa que pode consertar tudo isso é uma coisa Futebolas Caralho, minha bola porra E aí galera, depois de vocês me cobrarem o ano todo e finalmente o anime ter saído do hype Eu trago pra vocês Blue Lock Então você já sabe o procedimento padrão Deixa o seu like antes do vídeo começar E vamos nessa Aê Batira, se liga nesse golaço que eu fiz aqui Uou, que jogada foi essa? Tu vai postar isso em algum lugar? Moleque, eu tava até pensando em postar, mas pena que eu não conheço nenhum programa pra editar vídeo Oh, também não conheço nenhum Mas eu conheço Cleitinho, tu edita vídeo? Sim, já editei vídeo pra uma galera aí Matou o Zutsuki Uraya E tudo isso usando o Obershop Filmora 13 Eu acho que você já conhece o Filmora 13, mas mesmo assim eu vou explicar O Filmora 13 é um dos editores de vídeo mais fácil de usar e mais prático também E ele é prático pela quantidade de funções que ele tem Como o detector de silêncio no áudio Onde você não precisa ficar cortando aquele silêncio de respiração no meio do seu vídeo O próprio editor faz isso pra você automaticamente Também temos o corte inteligente Onde você demarca algo no seu vídeo que você quer que seja recortado do fundo dele E pronto, ele faz o corte sem que você precise de uma tela verde Ou fique recortando manualmente na mão Que só quem já fez isso sabe quão chato é E junto disso ele tem vários outros presets de filtros, efeitos visuais, transições, áudios E também ele tem uma função IA Onde ele cria uma música na hora pra você Pra que você use de fundo de vídeo E saibam que o Filmora nesse mês está fazendo um evento Onde você pode testar gratuitamente os recursos de carnaval por 7 dias E também concorrer a prêmios Como um fone de ouvido, uma caixa de som e uma licença do Filmora E com isso você pode participar de um evento Onde basta você capturar os melhores momentos do seu carnaval E editar o seu vídeo usando o Filmora e usando os recursos novos que eles estão dando por 7 dias grátis E depois é só postar o vídeo com a hashtag FilmoraCarnaval2024 E marcar o Filmora com esse arroba aqui Então eu acho que é isso Basta o Filmora grátis aqui no primeiro link na descrição E agora bora pro vídeo O anime já se inicia com uma partida de futebol É meio óbvio na real né Porque o anime é de futebol E já aqui a gente conhece o nosso protagonista O Isaac E ele tá num jogo onde a partida tá 1x0 pro time inimigo E o Isaac tá com a bola E tem só um detalhe nisso tudo É que a partida tá nos minutos finais pra acabar Ou seja, se ele fizer o gol O time dele tem a chance de empatar Então ele já começa driblando um E correndo direto pro gol Até que do nada um dos colegas do time dele Aparece livre pedindo pra ele passar a bola E nesse momento ele tem que escolher entre chutar direto pro gol Ou passar a bola pro seu colega Que tem uma chance muito maior de fazer o gol E ele pensando no coletivo e no espírito de equipe Ele passa pra ele É, ele tá livre na cara do gol Até minha avó faz esse É, beleza Sou eu na cara do gol Completamente sozinho Ferrou Ele tá completamente desmarcado Literalmente um metro do gol É impossível ele errar Perdemos É, é eu e o goleiro Impossível errar essa Putz galera Acho que tinha como errar sim Pois é galera O que a gente aprendeu com isso É que não dá pra confiar no poder da amizade Porque depois disso eles fizeram um contra-ataque E fizeram um segundo gol Fazendo assim o Isaki perder a partida E o pior de tudo É que isso era uma final pra classificatórias Então quem ganhasse esse jogo Iria pra nacional sub-20 do Japão Então essa derrota meio que acabou custando bem caro pro nosso protagonista E assim o nosso garoto pega o caminho de casa Até porque ele não tinha muito o que fazer E assim no meio do caminho ele começa a se questionar O que teria acontecido se ele não tivesse passado a bola Mas sim chutado direto pro gol Meu Deus do céu Aquele cara era muito horrível Cê é louco Como é que num gol de 7 metros O cara consegue me acertar a trave Que tem no máximo uns 10 centímetros Na real errei Fui moleque 10 centímetros é grande sim Só tem que saber usar Eu devia ter chutado aquela merda mesmo Cacete Bati a canela no pedal da bike Bom, na verdade o nosso garoto tava bem frustrado com essa derrota Tanto que ele começou a duvidar se ele ia conseguir mesmo se tornar um jogador profissional igual ao Noah Que é o jogador que ele mais admira desde criança Mas quando ele chega em casa A mãe dele diz pra ele que chegou uma carta pra ele E essa carta tinha um convite pra ele jogar futebol num lugar específico O Blue Lock Oh my god Falaram o nome do anime Será que esse é o verdadeiro Blue Lock? Será que o verdadeiro Blue Lock são os amigos que fazemos pela frente? Não Na verdade é bem longe disso Porque quando ele chega lá Pra ver o que seria esse Blue Lock Ele encontra o cara que fez o gol no último jogo dele Você é o Isagi não é? Antes de tudo Você sabe quem sou eu? Como é que num seu arrombado Foi tu que me eliminou do campeonato ontem à noite Ô caralho Oh, tu sabe por que que chamaram a gente aqui? Sei também não mano Vamos entrar nessa bodega aí pra ver Vixe fi, acho que nossas famílias mandaram a gente pro hospício de vez viu Só tem esquisito Olha aquela desgraça ali Aquele ali é o olhar de um homem que não tem nada a perder O olhar de quem cometeria as maiores atrocidades com homem, mulher, idoso, criança, cachorro, periquito E tudo com esse sorrisão na cara Testando, testando, som, som, som De como por trás que barulho você faz E vocês gostam né Eu gosto mesmo hein Sentava fácil Ih, lá ele hein Enfim, bem vindos ao Blue Lock Aqui vocês vão pegar em muitas bolas Mas não do jeito que vocês gostam Quem tiver pronto pra nunca mais voltar pra casa E nem ver suas famílias E passar pela escolha de futebol mais tryhard e abusiva do mundo Entrem atrás de mim No portão, pô, entrar no portão Esse cara aí é o Ego Um cara muito descontente com o nível do futebol do Japão atual E que criou um projeto inteiro só pra criar o melhor centroavante do mundo E fazer o Japão ganhar a Copa do Mundo E esse projeto é o Blue Lock E na opinião dele, o que falta no centroavante japoneses pra serem os melhores do mundo é o egoísmo E ele diz que os maiores atacantes do mundo como Pelé, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo Além de serem ótimos jogadores, eles tem algo que fazer eles serem os melhores do mundo Que é o egoísmo deles Segundo ele, muitas vezes esses jogadores não pensam no time, mas só em si mesmo E em fazer o gol E por isso eles são os melhores Então no Blue Lock vai vencer quem for o jogador mais egoísta E eu não preciso nem dizer que essa história toda se encaixa perfeitamente na situação recente do Isaac Onde ele poderia ter ganhado aquele jogo caso tivesse apenas chutado a bola Mas faltou o egoísmo de querer fazer o gol sozinho E por isso ele perdeu Então por mais que o ego tinha dito que se eles entrassem ali eles iam ficar um tempão sem voltar pra casa Quando o Isaac ouviu esse papo todo ele foi correndo que nem maluco pra entrar no negócio Cê é louco, o bagulho tá igualzinho exército Os cara até mediu minha peça E de acordo com isso, deixa eu ver minha posição no ranking Putz, esse parque 10 centímetro não é tão grande assim Então nesse quarto só vai ter gente com número parecido com o meu né Isso quer dizer que esse é o quarto da tropa do palpite Bom rapaziada, quando ele entra na sala, adivinha quem também tava lá Sim, o cara que eliminou ele antes E a gente descobre que o nome dele é Kira E esse número na blusa do Isaac e de todo mundo lá é o ranking deles do Blue Lock Peguei mestre porra Peguei mestre, aí eu peguei, ó, ó Peguei mestre caralho Respeito E isso mostra o quão bom eles são E o número do Isaac é 299 E daí você se pergunta Ah, 299 do quê? De mil? Então ele tá bem, né? Não, ele é 299 de 300 pessoas Sim, literalmente o único cara que tá no ranking mais abaixo que ele É esse caraquinha do caramba aqui, calvo Mas do nada aparece o Ego no telão E ele diz que apenas um deles vai se tornar o jogador da seleção japonesa E os outros 299 que forem desclassificados serão banidos de jogar na seleção pra sempre E ele diz que eles vão passar pela primeira seletiva agora mesmo Pois naquela sala que eles estavam haviam 12 jogadores E se você sabe o básico de futebol, você sabe que um time tem 11 E se você sabe o básico da matemática, você sabe que 12 é 1 a mais do que 11 Então isso quer dizer que tem um cara sobrando aí E eles iam tirar esse jogador sobrando com basicamente um jogo de queimada Onde começa a correr um timer E quem for o pegador quando o timer zerar vai ser eliminado E quem já começa sendo o pegador é o careca Afinal, ele tinha um ranking mais baixo de todos ali Salve, cambada Seguinte, a única regra é que não pode usar as mãos, beleza? Então enfia as bolas uns nos outros A bola de futebol, pô A bola de futebol Ah, pubertade tá foda Beleza, deixa eu ver quem eu vou queimar Esses caras aqui tão tudo esperto Se pelo menos tivesse alguém aqui indefeso Estourei de crosto Ai, 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 ai Quebrou meu nariz Prô, isso aí é falta, cadê o juiz? Opa, 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 jogadores Qual foi a única regra que eu falei? Não pode usar as mãos Exato, eu olhei no var e claramente ele só usou os pés Portanto, ele não feriu nenhuma regra Jogada limpa, pediu contato, contato venho Eu só dei uma bicura nesse cara aí porque ele é mó otário Foi o Cleitinho que me falou Aí, meu mano, quem é Cleitinho? Ah, é meu parça E cadê ele? Tá aqui, ué Aqui onde, fi? Aqui, caralho, na minha frente Tá vendo ele não? É, tô não, moleque Ah, é que ele é tímido Deixa eu ver se eu entendi, meu mano Você agrediu alguém porque, segundo a fonte vozes da sua cabeça, ele é otário Tu não duvida do Cleitinho? Ah, só tem maluco Se pode aí, otário Eu avisei E esse cara aí é o Bachira Galera, antes que todo mundo me crucifique aqui nos comentários Eu sei que eu tô falando o nome dele errado Eu sei que não é Bachira, e sim Bachira Só que por algum motivo eu fiquei falando errado metade do vídeo inteiro Então eu peço mil perdões, mas eu corrijo depois mais pra frente Fugo, o melhor personagem do anime E esse negócio aí dele fazer coisa baseada nas vozes na cabeça dele Acredite se quiser, não é piada Mas a gente fala disso depois Porque o Kunigami, que eu vou chamar de Ichigo nesse vídeo Por ser mais fácil de lembrar, porque ele é literalmente igual ao Ichigo Tipo, eu já vi personagem de anime que se parece e tudo mais Mas isso aqui é literalmente um Ctrl-C Ctrl-V da porra do Ichigo do Bleach Tipo, não tem uma mecha de cabelo diferente desse caceta Maldito Eu vou quebrar a sua cara Aqui! Porra, o doidinho tava certo mesmo Tu é mó pão no cu Faz o L Meu irmão, como é que tu consegue ser tão arrombado assim? É, o Cleitinho nunca erra Pois é, rapaziada O Ichigo não tinha nada a ver com a história E acabou se ferrando de graça E o tempo continuava correndo Então ele tinha que queimar alguém Senão a sua carreira no futebol ia acabar de vez Mas do nada, o Bashir agarra o Ichigo e manda o Issaac acertar ele Mas aí o Ichigo simplesmente arremessa o Bashir a longe Fazendo ele cair em cima do careca O que acaba fazendo ele se machucar e ficando totalmente vulnerável na frente do Issaac Se prepara, Leque Relaxa aí, pô Só tô te zoando E eu vou queimar É aquele desgraçado que me eliminou do campeonato É isso aí, Leque É o quê? O que esse cara fez não tem perdão Seu maldito, eu vou me vingar Mas eu nem te conheço, desgraça Ah, você vai pagar Por tudo o que você fez Sai de mim, demônio Ah, tá na hora da famosa de novo Essa é por ter matado o meu Manoeli Pou! Puta que pariu Bateu, viado Sim, mano O Issaac eliminou o cara que venceu ele nas eliminatórias E consequentemente ele acabou com a carreira de futebol do cara pra sempre E eu nem preciso nem dizer que isso foi meio desnecessário Afinal, quem era o pegador naquele momento era o Bashir E se o Issaac chutasse aquela bola e errasse Quem seria o eliminado seria ele Mas mesmo assim ele não conseguiu se segurar E chutou a bola por puro instinto Tanto que depois ele mesmo fica em dúvida do porquê ele fez isso Mas agora já foi E o Kira antes de ser eliminado Dá aquela chorada fortíssima Dizendo que aquilo nem sequer era futebol Mas o ego simplesmente refuta eles De todas as maneiras possíveis Mas mesmo assim O que que eu fiz desgraçado Seu filho é de uma puta do caralho Filho é de uma puta Me banilo Banido Finalmente começa o Blue Lock Então eles começam a fazer o que qualquer atleta que quer se tornar o melhor do mundo faz Que é treinar e dormir Mas o Issaac não tava conseguindo dormir Porque nos treinos junto com todo mundo Ele percebeu que todo mundo era muito mais foda que ele Então ele decide ir treinar sozinho Mano, se eu bater numa manca Será que a mancada é minha ou dela? Eu acho que o nome de sonho é só machismo mesmo, viu meu filho? Sim, o Baxira, Vugo ou Vuvoses também tava acordado E assim eles chamam o Issaac pra treinar com ele Ô, é que... Qual que é a desse cleitinho mesmo, hein? Ah, é que ele tá... Dentro de mim Ih, mano, que papo é isso aí? Hã? É o quê? Ele te derrubou Então que tal se... A gente fizer uma visitinha pra ele e a família dele hoje às meia-noite e quarenta e três? Hã? 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 Não quero nem imaginar o que aconteceu com esse cara Pois é, galera O Baxira é completamente cracuro das ideias Mas o treino deles é interrompido porque uma voz no alto-falante manda eles voltarem pro quarto deles Porque agora eles tinham um novo ranking Eu vim fazer um anúncio Shadow Warristo é um filho da puta E dessa vez era vozes de verdade Não eram as esquizofrenias do Baxira E o Izagi subiu bastante Pois agora ele tá em 274 Ou era o que a gente pensava Porque depois o Ego fala que como um cara foi eliminado de cada time Logo no início daquele jogo de queimada Agora só tinha 275 jogadores Pois é, galera Nosso menino não subiu merda nenhuma, na verdade Mas logo depois disso a gente vê um cara dando uma entrevista E esse cara é o Saitoshi Que é basicamente o melhor jogador jovem do Japão E por enquanto é só isso que a gente vê dele Mas saibam que ele vai ser bastante importante mais pra frente E em seguida o time Z, que é o time do Izagi Recebe o anúncio de que a primeira partida dele já vai começar Então geral já se começa a se preparar pra entrar em campo Beleza, galera Não importa o que aconteça Vamos se divertir E aí o mundo 3 Os caras chegou Simpaticos eles né Aí galera Antes de tudo eu queria desejar uma boa partida Vai tomar no cu Esse cara é o Barou E pra quem não conhece o Kageyama de Haikyuu Esse cara é igualzinho a ele Afinal ele tem a mesma pira de se achar o rei da quadra Só que no caso ele se acha o rei do campo Ô desgraça, você tá indo gordinho, feite é? Essa mão de alface aí que você tem é pra quê, hein? É pra bater na bunda da tua mãe, aquela piranha Passa o gol aí, rapaziada Foi só um gol Só passar pra mim que eu faço um gol agora E que merda que tu vai fazer, hein, fi? Passa pra mim essa bosta Ah, pra sapato, eu vou passar a minha pi... Vai tomar no cu Tu falou a mesma coisa da outra vez, cacete Vai tomar no cu De novo Pois é, como deu pra ver, a situação não tava muito boa pro time Z O jogo mal tinha começado e já tava 2x0 Mas isso não abalou nossos guerreiros Então depois de muitos esforços na parte deles Isso acontece Chupa! Ai, ai, que golaço, hein? Se eu fosse aqueles caras, eu ficava envergonhado com o gol daqueles Não é não? Os caras ficaram perdidinhos Nem souberam o que fazer Cês são ruim, hein? Ai, rapaziada Eu não gosto de seu extra prazer Mas assim Vocês perderam de 5x1 Ah, pô Isso é só um detalhe Sim, mano Eles perderam de 5x1 E como qualquer outra coisa nesse projeto de maluco Essa partida também faz parte de uma seleção Onde Essa vai ser de jogos entre 5 times E só dois melhores vão passar Enquanto o resto vai pra casa começar a entregar currículo Afinal, não vai poder jogar no futebol nunca mais Mas tem um porém Dos 3 times que vão ser eliminados O jogador que fizer mais gol de cada time vai continuar E esse foi o motivo principal do time Z ter tomado um amasso Porque por conta dessa regra Os caras começaram a jogar contra si mesmo Tomando as bolas um dos outros Ih, pera Ih, pera Isso ficou meio gay Afinal, todo mundo só queria fazer o seu gol E se salvar na competição A única pessoa que fez diferente foi o Isaki Que foi o cara que tocou a bola pro Ichigo fazer o gol Coisa que o Barou O cara lá do outro time com cara de cu Criticou o Isaki Falando que ele não serviria pra ser centroavante Já que ele amarelou na frente do gol E ao invés de chutar a bola Tocou pra outra pessoa E quando perguntaram pra ele Do porquê ele ter tocado a bola pro Kunigami Ele disse que ele nem sabe o do porquê E que a intenção dele na verdade era chutar Mas meio que inconscientemente Ele tocou pro Kunigami Porque sentiu que a chance dele fazer o gol Era muito mais alta E se você tem Alzheimer em estado avançado Você deve lembrar que o motivo do Isaki Ter perdido a primeira partida Lá no início do anime Foi exatamente por ter tocado por alguém Ao invés de ele mesmo ter feito o gol Então depois que o Barou Falou que ele não servia pra ser centroavante Isso ficou martelando muito na cabeça dele Porque ele fez a mesma coisa de novo Mas depois da derrota O intuito de fazer o trabalho da equipe deles funcionar O olhinho fechado pergunta Qual a especialidade de cada um Pra eles saberem o que cada um pode ou não fazer Minha especialidade é meter a bola com força E eu sou bom em enfiar no meio dos caras A minha é bancária Entendi, mano de pé torto E tu, Lec? Tu é bom do quê? Eu tô quase pegando ouro no LOL Pô, Lec, tu caralho Mas no futebol, desgraça Tu sabe fazer alguma coisa que preste? Obrigado, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui Eu tinha acabado de perder o interclasse E no dia seguinte os caras me chamaram pra cá Entendi, Lec Então fica assim Hítico vai no ataque com o amigo do bicho papão O careca vai na zaga Tu no meio de campo E eu vou trair todo mundo O que que você falou de trair aí, mano? Não, caralho Eu falei atrair Eu vou atrair os caras Pra vocês ficarem livres e fazerem o gol Ah tá, Lec Por um segundo eu achei que você ia passar a perna em geral Já pensou um bagulho desse? E bom Com essa, entre aspas, reunião A gente finalmente conhece um pouco melhor De cada um dos personagens Então tá na hora de apresentar algum deles pra vocês Começando pelo Cuon Que é o cara que fez as perguntas pra eles E ele é o cara que cria estratégias pro time E é ele que organiza a formação E o estilo de jogo que eles devem usar pra cada partida Em seguida a gente tem o Gagamaru Que por algum motivo esse cara me parece um projeto de L do Death Note E ele é o estranhão do grupo E é bom no duelo corporal Aí também tem o Height Que olhando de longe você já percebe que ele é o irritadinho do grupo O cara é literalmente o Bakugou só que do futebol E eu já vou pular uns quatro de uma vez Que pelo menos até onde eu assisti os caras são os figurantes dos figurantes Não pula, cara, não pula Se fuder seu medo Então por último temos o Tigre Que literalmente foi o único que não quis falar qual era sua arma secreta Então meio que a gente não sabe muito sobre ele E sobre esse negócio do cara não querer falar sua especialidade Meio que o Izagi também não falou Mas no caso dele É porque nem ele mesmo sabe qual sua habilidade Mas assim eles vão direto pro seu segundo jogo E dessa vez estando mais treinados e sincronizados como um time E por isso dessa vez vai ser bem diferente Essa aqui tá no papo rapaziada Agora nós tem um trabalho em equipe Quantos gols nós vai tomar? Zero É Eles começaram tomando um gol novamente Porque beleza Agora eles tão trabalhando em equipe Mas isso é o básico do futebol Sem contar que o time Y Y Y Y Eu não sei falar essa letra Que era esse time que eles estavam enfrentando Era um time que também perdeu a primeira partida deles E por isso os caras não foram bobos E estudaram cada um dos jogadores do time Z Pra saber como se defender contra eles Mas depois de um tempo O time Z consegue empatar o jogo E pra isso o Gagamaru só teve quase que morrer Mas tudo bem O que importa é ganhar E assim o jogo segue empatado por bastante tempo Graças ao Izagi Que percebeu que o tempo todo A verdadeira arma do tipo Y Y Y Eu não sei falar Não era o Okawa Que é esse cara de moicano aí E sim o Niko Que é esse mano de franja E assim o Izagi fica marcando ele o jogo inteiro Impedindo que ele se organize E armas jogadas pro time Y Y Y Y Eu não sei Até que nos minutos finais do jogo O franjinha revela que ele tem uma carta na manga E essa carta era um contra-ataque com força bruta Que era muito inesperado Afinal eles jogaram o jogo inteiro Focando na defensiva Mas nesse momento Literalmente o time Y inteiro Vai pro ataque O que era um grande problema Já que o time Z tava muito focado no ataque Então meio que a defesa deles tava muito fraca Eu não pensei que teria que fazer isso tão cedo Mas você não me deixa escolha Vou ter que apelar pra isso Se prepara leque Cachau carai O pai é a velocidade moleque Fudeu O cara é o relâmpago maquia Droga Se ele vai usar uma habilidade desse nível Então eu também vou ter que apelar Esses movimentos Não pode ser É isso mesmo Alguns me chamam pelo nome de Drifting King Pois é rapaziada O Izagi conseguiu prever que o Niko ia tocar a bola pro Okawa Então ele antecipa a jogada e pega a bola de volta Jogando ela pro meio de campo E ele só conseguiu prever onde a bola ia parar Porque aparentemente o Izagi as vezes sente o cheiro do gol E é Só tem maluco nesse blue lock Mas essa é a verdade Ele consegue sentir o cheiro de um lugar Onde está muito propenso a sair um gol E foi por isso que lá na primeira partida Ele tocou a bola pro Kunigami Então ele vendo que o Niko fez a mesma coisa que ele E tocou a bola em vez de fazer o gol Ele fala exato a mesma coisa que o Barô falou pra ele Que ele não servia pra ser um centroavante Porque ele amarelava na frente do gol E assim o contra-ataque do time Z começa Com pouquíssimos segundos no relógio Aí Izagi Aquela lá que nós treinou Como é que é? Mas a gente nunca treinou nenhuma jogada Ah, agora eu lembrei Ele tá falando daquele treinamento Que nem daquela vez Aê goleirão, conhece o Tuca? Ué, que Tuca? Sim rapaziada Finalmente nosso protagonista foi completamente decidido E marcou o golaço Que acima de tudo fez que eles ganharem a partida de 2 a 1 E o Izagi depois de perceber o que ele fez Que é basicamente acabar com o sonho de 11 pessoas Ele vai até o Niko E fica encarando ele de cima pra baixo Como se ele fosse inferior Tipo, ele diz com todas as letras que ele gostou da sensação O cara tem prazer em acabar com o sonho de pessoas Mas agora o time vai comemorar que eles sobreviveram na competição E eles fazem um banquete entre eles Até que de noite Mais uma vez o Izagi não consegue dormir E dessa vez foi por causa da empolgação de ter eliminado o time Y Eu não sei falar Então ele levanta e vai ver a gravação da partida Mas acontece que já tinha alguém lá vendo o replay E era o Tigiri O melhor meme do mundo É o Trollface Que o cara é meio assim Lembra que os unions que não tinham falado quais eram suas armas Eram justamente o Izagi e o Tigiri? Então, na verdade o Izagi não sabia qual era a arma dele Uma arma, eu quero dizer, habilidade dentro do campo Obviamente que os caras ainda vão sacar um 38 no meio da partida Mas bom, acontece que o Tigiri depois de analisar o jogo deles Conseguiu descobrir qual é a arma secreta do Izagi E ele diz que é a visão do jogo e a noção espacial Basicamente o Izagi é alguém que consegue ler muito bem o jogo Porque ele presta muita atenção no campo como um todo Estando de olho em quase todos os jogadores E por conta disso ele sabe bem o melhor lugar pra se posicionar pra um passe Ou até mesmo pra interceptar uma bola O que pasme é literalmente o que ele fez no jogo contra o time Y Y Y Y Isso aconteceu quando ele sabia que o Franginha ia tocar bola pro moleque de Moicano Então, tecnicamente aquele lance de ele sentir o cheiro de gols Se dava por conta dessa visão de jogo que ele tem Onde ele basicamente consegue prever o que vai acontecer E sem exagero nenhum, o cara é basicamente um vidente do futebol Ele literalmente vê o futuro Então a partir de agora o nome do anime é As Visões de Izagi Ué, então você acha que o meu poder é prever o futuro? Acho que sim, bro Tenta adivinhar o que eu tô pensando aí Suave então Verde Que? A cor verde Que tu pensou? Viado Eu pensei em um número Cinco? Noventa e dois E sobre o tigiri Ele fala que ele também tinha uma arma que era muito forte Mas depois que ele sofreu uma lesão no joelho Ele nunca mais voltou a jogar como antes Porque se ele se machucasse de novo no mesmo lugar Ele podia nunca mais poder voltar a jogar futebol E ele disse que ele só foi pro blue lock Pra achar o motivo de desistir de vez do seu sonho E é óbvio que o Isaac como todo protagonista Dá uma bronca nele por querer desistir do seu sonho E eu não sei se eu falei Mas depois desse jogo O Isaac subiu muito no ranking Se tornando basicamente o topo do ranking do time Z Mas a próxima partida dele já é decidida E eles vão enfrentar o time W E até aí meio que tá tudo bem Mas esse time venceu o time X Que é simplesmente o primeiro time que eles enfrentaram Que venceu eles de 4 a 1 Então já dá pra imaginar que não vai ser muito fácil vencer esse time Mas tá tudo bem Afinal eles têm um cara pra organizar os jogadores do time deles Então rapaziada Eu tava aqui pensando E eu acabei criando umas estratégias novas muito foda Não É o que? Nada de estratégias novas Ué, mas assim os inimigos vão saber todos os nossos movimentos E exatamente como vencer a gente Exatamente É o que? Do que a gente perca? É, não, imagina O que eu quero dizer é que é justamente por a gente estar usando a mesma estratégia Desde o começo do jogo Eles vão pensar que a gente vai mudar Daí a gente usa a mesma estratégia de sempre E ganha Ah, cê é louco, Lec Por um momento eu achei que você era um traidor e queria que a gente perdesse Que besteira minha Aí Lec, que porra é essa? Cê tá ficando maluco? A gente tomou 3 gols Ô Lec, não dá pra ganhar todas, né? Ô Lec, mas os 3 gols que a gente tomou foi porque tu tocou a bola no pé dos caras Bah, errei, fui moleque Mas pode deixar que eu vou constratar essa cagada aqui, rapaziada Vou tocar pra vocês, se liga Putz, rapaziada Acho que errei de novo Bom, acho que tá bem óbvio que o Kwon meio que traiu o time Z e vazou todas as estratégias deles pro time inimigo E ele fez isso porque, segundo ele, eles podiam até vencer o time W Mas depois disso, o oponente deles seria o time V E vocês lembram que o time Y... Y... não sei Se lembra que eles tiveram a maior dificuldade do mundo pra vencer? Então, o time V venceu deles de 8 a 0 Pois é, eu acho que eu nem julgo muito o Kwon por achar que eles não venceriam desses caras E ele fez isso por causa daquilo que o Ego disse Sobre os jogadores com mais gols de cada time eliminado continuar na competição Então o trato do Kwon com o time W foi que ele vazaria a estratégia pro time Z Em troca, o time W deixaria ele fazer 3 gols E assim, ele se garantiria no Blue Lock E não demorou muito pro time Z? É, na verdade, o Zague percebeu essa traição do Kwon Aê, cabeça de pica Tu tá traindo a firma? Boots, é isso mesmo Seu parça trocou vocês por duas coxinhas e uma coca Não, é mentira, né mano? Pô, Lec, tava com mó fome Pô, mas daí eu nem julgo É o que, Batra? Pô, Lec, como diria um grande filósofo Às vezes duas coxinhas janta Mas bom, agora que o Kwon não tem mais que esconder a traição Ele começa literalmente a jogar com o time W Na cara dura mesmo Então o negócio vira literalmente um 12 contra 10 E pra piorar, o time W sabe todas as estratégias e pontos fortes de cada ano do time Z Ou seja, fodeu E por conta disso os irmãos ficam enchendo o saque do tigiri Ou pelo menos um deles fazia isso Porque o Keisuke era só realmente um tagarela que não calava a boca um sequer segundo Mas já o Junichi é basicamente um mútuo O cara literalmente não abre a boca E aí, joelhinho de vidro, não vai correr não? Tá com medinho, tá? Ai, desgraça! Deixa que eu ganhe essa merda sozinho, time lixo! Hã? Esse espanto de mochilinha não ajuda em merda nenhuma! Isso é tão tóxico! Isagi, toca pra mim! Vai todo mundo tomar no cu! Me lembra até... Eu? A falta de confiança nos colegas de equipe O que é que você tá fazendo, moleque? Toca bola, para de ser fomeia! Cala a boca, lixo horrível! Tu nunca fez nenhum gol pra ajudar o time, meu, teu inútil! Mas eu sou goleiro! Foda-se! É isso! Esse tempo todo eu achei que era bom em correr, mas... O bagulho... É ser tóxico! Anda, toca de uma vez! Não, pra mim! Cala a boca, seus podres! É o quê? Impossível! Bota essa merda de bola no meu pé! Já que se eu não fizer gol, ninguém faz nessa merda! Pega o Liu Kang do futebol, porra! Prendam comigo, seus podres horríveis! Sim, rapaziada! O tigueri finalmente usou sua arma! E graças a isso, o time Z conseguiu empatar o jogo! E logo depois, o apito final do jogo toca! E a partida acaba com 4x4! Que não é ideal, mas pelo menos eles não vão se eliminar de vez! E agora, eles só precisam vencer o time V! Que é literalmente o melhor time dessa chave que eles estão jogando! É nada complicado! Nada! Mas mesmo sabendo que o próximo adversário ia ser complicado de vencer, o time tava bastante feliz que eles conseguiram se manter no Blue Lock! A única pessoa que não tava tão feliz assim era o Kwon! Afinal, o cara literalmente foi exposto como traidorzinho safado pro time todo! E quando o time vai pro refeitório pra comer, adivinha quem tava lá com o time inimigo tentando dar informações pro time Z pra eles? Você acertou! A merda do Kwon! Então, eu dou todas as informações dos caras e vocês me deixam fazer gol! Que tal? É literalmente impossível vocês perderem! Ué, então por que o time que vocês enfrentaram hoje perdeu? Ah, Lec, isso é só um detalhe! Pô, Lec, mas por que você tá traindo o seu time desse jeito, hein? É porque aqueles caras são todos horríveis que ficam me afundando! E eu sou o melhor daquela bagaça por muito! Mas, se tu é tão bom assim, por que tem por ano pra gente deixar você fazer gol em nós? É pra mim, tá fadiga, Lec! Bom, o time V não tava caindo muito no papinho do Kwon! Mas o que eu achei engraçado mesmo foi o Nag! Que é esse cara de cabelo branco aqui! Ele, basicamente, é o maior prodígio do Blue Lock inteiro! Tipo, o moleque literalmente começou a jogar futebol há seis meses e nunca perdeu uma partida na vida dele! Ele é aquele tipo de cara que nasce com dom pra fazer o que ele quiser a vida toda sem a menor dificuldade! E por isso, ele não consegue entender por que o Kwon tá se esforçando assim pra ganhar! Mas a forma como ele diz pro Kwon, moleque, eu acho que nem os caras do time Z que foram traídos pelo Kwon seriam tão cruéis assim! O moleque simplesmente trucidou o Kwon com palavras, mano! Juro, o negócio foi tipo assim, ó! Basicamente, o Nag, por ser um gênio que nunca perdeu, ele pergunta se o futebol é tão legal assim pra continuar jogando mesmo depois de perder! E ele fala que se ele fosse tão ruim quanto o Kwon, ele nem jogava futebol! E daí o Isaac, ouvindo isso, já chega pra mandar o discurso nojutsu do protagonista! E ele disse que não ia deixar o Nagi menosprezar o futebol E blá 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 Tá na casa da dona Florinda Vou trazer tudo pra fora A dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta Pô moleque, eu vou te descer a porrada, hein Bem tranquilo, paizão E assim acontece o primeiro encontro do time V com o time Z E a galera começa logo a se preparar E isso dá o time V pra conseguir traçar o melhor plano de jogo pra vencer eles Mas isso não seria nada fácil E isso fica bem claro quando eles descobrem que os três craques do time V Que a Ureo, o Nagi e o Zantetsu fizeram 18 gols em 3 partidas É, lasco E logo depois o Ego aparece no telão falando que se eles quiserem fazer tantos gols assim com frequência Eles tem que descobrir qual é a fórmula deles de fazer os gols E basicamente ele fala que aquele gol que o Zaki fez, por exemplo, foi um gol bonito Mas que só aconteceu por causa de uma sequência de coisas E o que mais tem aí são jogadores que terminam suas carreiras com apenas um gol memorável E isso deve ser porque eles fazem gol por sorte E não por causa que tem uma fórmula deles de fazer gols E ouvindo isso, o Zaki fica bastante nervoso A ponto de não conseguir dormir de novo O que é bastante compreensível Afinal, no dia seguinte, o cara vai enfrentar o time mais forte do negócio E eles ainda estão com um jogador a menos Só que dessa vez, ele não era o único sem conseguir dormir Pois o time todo estava muito nervoso contra o jogo contra o time V Tirando o Batra Ele estava literalmente tendo o melhor sono da vida dele Mas assim chega o dia do jogo E o time já tinha várias estratégias montadas para ganhar do time V Rapaziada, eu pensei num plano muito foda aqui para a gente ganhar O plano é o seguinte Ô Itigo, você faz gol Tranquilo Chigiri, você também faz gol E Zaki, você também faz gol Jacopai E com o homem, meu cumpadi Tu tem um papel muito importante nesse plano Ué, qual? Tu vai para o cantinho E vai ficar parado o jogo inteiro Ô porra Santificado seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino Ô Itzaki O que é, carai? Tô rezando Ué, tu é cristão? Não, Leque Então tá rezando pra quem? Pro único cara que pode salvar a gente de tomar um esculacho aqui Nunca mais jogar futebol, carai Menino, né? Mano, pior que sem meme Nessa cena do anime O Batra faz a maior declaração de amizade que eu já vi na minha vida pro Itzaki Pô Itzaki, eu tava pensando aqui, Leque Se a gente perder esse jogo A gente nunca mais vai se ver, né? É, Leque Isso aí seria mó paia, hein, Leque? Porque assim Tu é literalmente o melhor amigo que eu já tive na vida Tipo assim, mano Se for pra jogar futebol sem você Eu prefiro nunca mais tocar numa bola, tá ligado? Então relaxa que eu vou jogar pra caralho Daí a gente pode jogar junto pro resto da vida Mano, tu literalmente me conheceu antes de ontem E assim o jogo começa E impressionantemente o time Z começa muito bem Com eles conseguindo parar o ataque do time V e fazendo contra-ataque Onde o Gagamaru quase faz um gol Mas acaba batendo no travessão Mas é óbvio que essa felicidade deles ia durar pouco, né? Aê, Leque Vamos tentar aquela lá? Pô, mano Mas aquela é muito simples Eles vão saber Confia, Leque Ai, mano Já falei que essa jogada é muito básica Mas vamos lá Esse domínio aqui Até uma criança faz Muito óbvio E esse chute aqui Muito easy Com certeza o goleiro vai pegar Só o básico Mano, pior que não é nem meme O cara literalmente faz o domínio mais insano Impossível do mundo E solta um Foi fácil, sim Como é que vocês erraram, é assim? E mano, o pior que ele fez isso Não é nem na maldade pra humilhar seus oponentes É que o cara é só um gênio mesmo Então pra ele, meio que é difícil entender Por que os meros mortais Tem tanta dificuldade de fazer coisas Que ele considera fácil E assim segue o jogo Com o time Z tentando fazer gol Com todas as forças deles Enquanto o time V faz mais dois gols Parecendo que tava jogando contra a criança E eles, além de ter o Nag Que é simplesmente um monstro Eles tem o Rel Que organiza jogadas pra eles E faz os passes pra deixar os atacantes na cara do gol E o Zantetsu Que simplesmente ganhou do Shinjiri Na velocidade Enquanto o Geral tava lá desolado Com medo deles perderem a partida E nunca mais poderem jogar futebol O Kwon tava lá Plantado num canto Dando risadinha Mas quando todo mundo tava desolado Surge o esquizofrênico do time Vugo Batira Pra salvar a pátria Ai seus trouxas Duvido fazer mais gol aqui Se vocês são bom mesmo Batira Que porra é essa? Relaxa, Lec Eu sei como ganhar isso aqui Ué, como? Isso é fácil É só fazer gol também, carai! Peraí Pivete Qual que é o segredo mesmo? É só fazer gol, mano Cacete! Como é que eu não tinha pensado nisso, hein? Pois é Depois do louco do Batira Ter jogado que nem um lunático E feito um gol Geraldo o time que tava meio pra baixo Ficou confiante de novo E por isso Eles conseguiram empatar o jogo Com o Tigre mais uma vez Dando uma de relâmpago Com o Marquinhos E fazendo gol Fazendo todos o time Ficarem extremamente animados Com o jogo de novo Ou quase todo mundo Porque o Kwon Meus amigos Começou a surtar Meu amigo É pra cair na pica da loja Você tá assustado Quem cai O Kwon tava pistola assim Porque o time V Tava tomando uns gols Insano do time Z Que tava com um jogador a menos E ele começou a ficar preocupado Do time Z ganhar essa partida Porque, né Ele traiu os caras Só pra garantir Que ele não ia ser eliminado E se eles ganhassem aquilo Todo mundo ali Ia se classificar E ele ia ficar com cara De otário e traidor E depois desse gol do time V O Real começou a ficar Bastante nervoso E começou a pensar Que pela primeira vez Na vida dele Ele e o Nagi Poderiam perder Mas quando o Nagi Vê isso Ele fica insano também E começa a pedir os passes Pro Real e pro Zantetsu Coisa que ele nunca Tinha feito na vida E nem ele sabia Porque ele tava se esforçando tanto Mas uma coisa que eu sei Senhores É que fodeu legal Porque se o Nagi Já era absurdo Jogando sem vontade Imagina agora Que o cara tá fazendo De tudo pra ganhar Na real Não precisa nem imaginar É só olhar o gol Que esse Lazarento fez Se uma vez não foi o suficiente Então eu faço de novo Só o básico É eu disse que tinha fudido de vez Mas o time V percebeu Que agora a única coisa Que eles podem fazer É atacar com tudo Que eles tem Pois se eles perderem Esse vai ser a última partida deles Então eles precisam De dois gols pra ganhar E eles vão atacar com todas as forças Sem parar E assim Isso acontece Vai lá o Zemboot da Paraíba Não vai passar aqui não Pô mano Tem um espaço gigante Livre pra eu fazer gol ali Caralho Jorginho Aí tu vacilou legal Errou Eu não quero virar Atendente do McDonald's Não Ainda tem uma chance Porque a bola tá indo Pro cara do Dorama Pronto Agora já era Relaxa Agora vai Caralho Afinal Quem tá com a bola é Bã Cai neles Itigoooo Tá certo Que Dragon Ball Sempre foi infinitamente melhor E merecia muito mais Tá no Big 3 Mas faz teu nome Moleque Que que cê falou aí Pivete Fique você sabendo Que o Bleach São os amigos Que fazemos Pelo caminho Sim Eles conseguiram Empatar o jogo Mas isso não era suficiente Afinal Eles precisam ganhar Pra se classificarem Mas enquanto o time todo Tava feliz pra cacete Com esse gol Tinha uma pessoa Que não tava tanto Que era o Kwon E assim a gente vê um pouco mais Sobre ele E acaba descobrindo Porque ele prefere Trair todo mundo Em vez de confiar Nos seus colegas Da equipe Porra menor Na moral meu parceiro Agora é a hora Tá ligado menor Você me trocou Por causa de mulher Você era o meu duo Mas ainda continua Você não é mais o meu duo Menor Mas era quase mestre Seu filha da puta Pois é galera Na verdade Kwon queria jogar nacional Com seus amigos E eles até aceitam Mas só que Kwon Tava levando um negócio Realmente a sério Enquanto seus amigos Só tavam lá Pra se divertir Então depois de ver isso Kwon nunca mais confiou De verdade em nenhum time E nem nada do tipo E passou a jogar Apenas por si mesmo Por isso Quando ele teve a oportunidade De trair todo mundo Ele nem pensou duas vezes Ó que beleza Foi uma boa explicação do anime Mas pra mim Ele continua ainda sendo um pusão Vai tomar no cu E assim o jogo continua Até que nos minutos finais Zantetsu faz um cruzamento Pro Nagi O que é um tanto que perigoso Quando você lembra Que o cara já literalmente Desafiou as leis da física Duas vezes Mas por sorte O Izagi Conseguiu adiantar essa jogada E começou a marcar o Nagi E ele tava pronto Pra impedir o Nagi de avançar Esperando só pra ver Qual vai ser o pé Que o Nagi vai dominar a bola Até que o cara Simplesmente Domina com as costas E passa reto pelo Izagi Ficando de cara Com o goleiro E eu não preciso nem dizer Que aqui fodeu né O cara é o maior gênio Que tocou numa bola Sozinho na frente do gol Até o Izagi Vendo isso Tava desesperado Afinal ninguém Podia fazer nada Não 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 Depois de tudo Que a gente fez A gente ainda vai Perder Mano o Kwon saiu do Quinto dos infernos Pra meter um WWE no Nagi E tipo Claramente todo mundo ali Fica sem entender nada Até porque esse mergulho Que o Kwon deu no Nagi Fez ele tomar um cartão vermelho E a questão é que o Kunigami Nesse jogo fez dois gols E contando com o que ele já tinha feito antes Agora ele tinha três Que nem o Kwon Mas o Ego já tinha dito Que se tivesse dois jogadores Empatados em gols Num dos times perdedores O jogador que ia se classificar Seria o que tivesse menos faltas Então o Kwon literalmente Acabou de perder a chance dele De ser o único jogador do time Z A se classificar E com isso O Kwon acaba saindo do campo Mas antes Ele pede pro time Z Fazer o impossível Pra ganhar esse jogo E não deixar o sacrifício dele Ter sido em vão Como se ele não tivesse Meio que cagado o jogo Por conta própria antes né Então com apenas Três minutos restantes No relógio O time Z Tenta defender a falta Que o time V vai cobrar E contra-atacar Pra fazer um gol E eu juro pra vocês Nesse momento do anime Eu tava esperando muitas coisas E pra mim Podia acontecer de tudo ali Mas se tem alguma coisa Que eu não tava esperando Era isso aqui Mano essa aqui É a porra da dublagem Oficial do anime E tipo Já tinha tido Umas parecidas com essas Mas essa daqui Foi muito do nada Mais que esse bloqueio do height A bola vai pro cafundé de Judas E todo mundo já entra na histeria Pra ir atrás Mas por um azar do cacete A bola cai direto No peito do Nagy E vendo isso Os caras ficam tão em choque Que eles se jogam na frente do gol Pra impedir que o Nagy marque Mas ele é tão desgraçado Que ele cobre todo mundo E quando a gente pensou Que já não tinha esperança Isso acontece E assim eu time Z Mais especificamente O Izagi Consegue pegar a bola E se prepara Pra fazer seu último ataque Do jogo E vocês lembram Daquilo que o Ego Tinha dito Sobre a fórmula De fazer o gol Pois é O Izagi tava tentando Desvendar isso Desde o início do jogo E cada vez Ele tinha mais pistas Como se fosse um quebra-cabeça Mas ainda faltava Uma peça Pra ele chegar na sua forma Ele ainda precisava entender Uma coisa principal Que foi o que fez Ele fazer aquele gol Contra o time Y E tipo Ah eu não quero falar essa frase Mas mesmo assim Ele começa o ataque Afinal o tempo tava acabando E o Izagi consegue Prever literalmente Tudo pra fazer O time chegar na frente do gol Sem perder a bola E assim o Kunigami E o Tigiri Tão avançando Pra pegar o passe E fazer o gol Mas o Izagi previu Que os zagueiros Vão fechar eles naquela posição Então ele mesmo Vai pro canto da grande área Livre pra receber O passe E dominar E fazer o gol E o Batira Vendo isso Faz o cruzamento Sem nem pensar Duas vezes Que cruzamento Bem feito Eu vou fazer esse gol O que? O cheiro que eu tava sentindo Sumiu Cheiro? Que cheiro, Lec? O cheiro de covijem Ué Mas só foi eu chegar aqui Que Ah Seu filho da puta Sim galera O Nagy apareceu Do nada Atrás do Izagi Pra marcar ele E no exato momento Que isso aconteceu O Izagi perdeu O rastro do gol Que ele tava sentindo E ele sabia Que não importa Como ele dominasse aquela bola O Nagy ia entrar na frente dele E ia impedir o gol Droga Droga Pensa Eu preciso encontrar A última peça do xadrez Lec? Como assim? É claramente Uma peça de Jenga Ah Que se foda Sim galera O Izagi fez o gol E ganhou o jogo Contra o time V E a peça que faltava Pra fórmula É fazer o gol dele É Era algo muito simples Se você perceber Todo momento que o Izagi Dava um chute Meio que por instinto O chute tinha uma coisa em comum Que era um chute No qual ele dominava a bola Ou seja Ele não dava um chute Direto na bola E foi isso que ele percebeu Quando o Nagy fechou ele Que se ele tentasse dominar a bola O Nagy ia ter tempo De impedir ele E por isso ele só chuta de uma vez pro gol E graças a isso O time Z conseguiu se manter no Blue Lock E mais tarde Quando o Batre e o Izagi Tavam pegando uma água pra beber Acontece isso Ô Lec Que bom que a gente sobreviveu A essas eliminatórias né Pois é Imagina se a gente perde Nunca mais pode jogar futebol Cê é louco Não consigo nem imaginar O quanto isso deve ser ruim Porra Sério que eu joguei futebol Minha vida inteira pra nada O que eu vou fazer agora? Pô Ser jogador Era o meu único sonho Desde criança Eu não acredito Que eu vou ter que virar Atendente do Itaú Trabalhar oito horas por dia Pra ganhar um salário mínimo E se der sorte Me aposentar aos setenta anos Setenta anos Que nem eu tava dizendo né mano Não consigo nem imaginar Como você iria ver meu sonho Destruído da noite por dia Então Lec Já pensou ser eliminado Só porque o outro cara É o protagonista E você não? Pois é né Já pensou? Peraí Tu não é o cara Que perdeu pra mim Com um golaço Que eu fiz na pura cagada É Fui eu mesmo menor E agora eu vou te destruir com minhas próprias mães Pô paizão Botei fé Mas tu só esqueceu Que no futebol só pode usar o pé Droga Esqueci Fique você sabendo Que essa foi a última vez Que você me venceu em alguma coisa menor E depois eu que sou doido E é assim que eu termino esse vídeo E o motivo é porque esse vídeo tá longo demais Ele já tá com uma hora e meia Então meio que a gente vai ter que dividir esse vídeo em duas partes Senão ele não vai sair nunca Mas calmem que o próximo vídeo ainda vai sair esse mês Mas até lá Vem acompanhar nossas lives que tá acontecendo quase todo dia Aqui no canal Onde a gente tá jogando várias coisas E principalmente vendo os memes que vocês enviam No nosso servidor do Discord E sim, finalmente eu criei um servidor no Discord Que é principalmente feito pra interagir com vocês durante as lives Então se você quiser entrar e acompanhar as lives Eu vou tá deixando o servidor do Discord aqui no link na descrição Então eu acho que é isso Eu vou tá esperando vocês nas lives E também vou tá esperando vocês na segunda parte de Blueylock